Música Dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da nossa região Hoje é o dia do município de Paraí E na segunda rodada desta manhã, por ordem alfabética, recebemos o candidato Oscar Dallagnol Muito bom dia, seu Oscar Bom dia, Tiago, bom dia telespectadores que nos assistem nesse momento Muito bem As nossas rodadas de perguntas são iguais para todos os candidatos Os apontamentos são sobre pontos importantes do plano de governo Que irão ser colocados em exercício nos próximos quatro anos O tempo da nossa entrevista é de 30 minutos E os candidatos têm esse tempo para discorrer, falar e conversar com o eleitor Então, a partir de agora, o município de Paraí contará com a presença do candidato Oscar Dallagnol E exatamente às nove e quarenta e oito nós damos início Perguntando inicialmente, candidato, quem é Oscar Dallagnol e quais são aí as suas prerrogativas? Tiago, ouvintes nós, Oscar Dallagnol é um cidadão comum, vamos dizer, de Paraí Que nasceu no interior, no povoado Santa Terezinha, lá no Arroi dos Moreiras Divisa com Guabiju Eu vim a Paraí em 76, aí concluí os estudos de segundo grau Depois tive a felicidade de estudar, fazer faculdade de economia até 88 E mais recentemente, dos anos 2001 a 2006, a faculdade de Direito, depois pós-graduação Tive três mandatos completos de prefeito E tive um mandato iniciado em 2017 Que foram nove meses e meio de mandato Por conta do indiferimento do meu registro Que era secretário adjunto da UAB Esse assunto já foi bastante batido e debatido na nossa comunidade de Paraí Que não precisa ser ressaltado Mas dessa vez, não tem nenhum impedimento Estamos tranquilos, está tudo certinho E a gente está buscando novamente voltar ao mandato do prefeito Porque a gente sente uma certa obrigação com a comunidade De termos um mandato não concluído E também porque a gente tem muitos projetos bons para Paraí E a gente quer ver aquela cidade que a gente gosta e ama tanto Cada dia melhor Que os cidadãos de lá, cada dia se sintam melhor em morar em Paraí Muito bem Candidato, a nossa primeira pergunta Que se volta para o município de Paraí Nós sabemos aí da pujança econômica que Paraí tem Um grande polo industrial Uma potência na parte da agricultura também se destaca E a gente quer saber quais são aí os apontamentos do plano de governo Que vocês oferecem para o aumento da geração do emprego O aumento da renda e também atrair investimentos para a cidade de Paraí Muito bem, Tiago Quando estive na prefeitura de 97 a 2004 Nós experimentamos o melhor momento Ou de maior crescimento econômico no nosso município de Paraí Por quê? Nós fizemos na época E criamos incentivos basicamente em dois setores econômicos A agricultura e a indústria Porque em decorrência do crescimento da agricultura e indústria Certamente os outros setores do comércio e dos serviços Eles vão ser beneficiados O que fizemos então na época? Criamos a infraestrutura necessária Ou dotamos a agricultura de incentivos De infraestrutura necessária para a produção O que é isso? Levamos redes trifásicas, redes d'água, telefonia, boas estradas Auxiliamos produtores com ter a plenagem, com horas de máquina Criamos incentivos para escravos de aviários, pocilgas, produção de leite Fizemos esforços também para a fruticultura Então nós criamos a infraestrutura necessária para que a agricultura pudesse produzir E assim foi E felizmente nós tivemos aí um crescimento expressivo Junto com a indústria Nós criamos na época o distrito industrial 3 Que é o distrito hoje mais povoado de indústria no município Nós experimentamos, você tem uma ideia, Tiago De 97, 2004 Um crescimento econômico de 64% no retorno do ICMS Uma média de 8% ao ano de crescimento Foi extraordinário E hoje nós, de 2005 até hoje, nós crescemos ali em torno de 12, 13% nesse período todo Então nós temos que voltar a incentivar a produção Se nós fôssemos um município turístico Possivelmente a circulação de riqueza ou as compras no comércio Seriam trazidas pelos turistas Nós não temos ainda muito expressiva essa vocação E precisamos então cuidar dos nossos setores produtivos Como disse, agricultura e indústria Então nós vamos continuar trabalhando nesse sentido Na agricultura, muito mais especificamente na questão de incentivos Aos produtores que ainda não têm essa infraestrutura para produzir E num setor muito importante, agroindústria Nós temos, como disse, pouco desenvolvido já o setor de fruticultura Que nós vamos incentivar mais ainda para desenvolver E com isso nós queremos que o produtor, além de produzir, ele possa processar o seu produto E possa agregar riqueza em cima desse produto, agregar valor Na questão da indústria, nós temos um projeto que, aliás, é um sonho meu Que já vem de tempo, que eu quero fazer Fazer o município, acho que precisa Que é a criação de um berçalho ou uma incumbadora industrial Para incentivar as pequenas empresas Nós sabemos que ninguém começa grande Todo mundo começa um negócio pequeno E nós precisamos, lá em Paraí, acreditar nessas pessoas E que o poder público possa oferecer para eles um custo menor de aluguel Uma facilidade maior para que eles possam crescer Você veja que um dos maiores erros que as empresas pequenas fazem É quando você começa um negócio e imobiliza o seu dinheiro Quando você joga o seu dinheiro num pavilhão industrial Ou num equipamento muito pesado Que você termine as suas riquezas O seu capital de giro, vamos dizer assim Que você daqui a pouco tem que buscar no mercado financeiro E pagar um custo muito alto Então o poder público fazendo esse pontapé inicial Criando esses espaços para as pequenas empresas Ou para as grandes ideias que possam surgir Nós vamos seguramente potencializar um crescimento econômico muito forte Na questão industrial e gerar muitos empregos E seguramente renda para as pessoas Nós quando estivemos lá em 2017 Compramos uma área que hoje é chamada de sítio industrial 5 Que é o quinto sítio industrial de Paraí E o nosso projeto era, na verdade, comprarmos Para quem conhece o local que eu estou falando E chegarmos até a empresa Pen Alimentos São mais 5 hectares Nós íamos fazer um grande projeto de uma área industrial aí Não foi possível na ocasião Nós vamos fazer essa ampliação do sítio industrial 5 Para que? Para incentivar aquelas empresas que estão lá em Paraí Ou que estão lá em Paraí Que já procuram um espaço maior Nós vamos então concretizar isso E seguramente nós vamos fazer parcerias com as entidades Aí você tem SEBRAE para os pequenos empresários Tem SENAI, tem SENAC Tem vários órgãos que podem dar um acompanhamento técnico às empresas E também possamos fazer cursos profissionalizantes Podemos melhorar a nossa mão de obra de Paraí Então nós temos uma vasta Ou um vasto conhecimento nessa questão E também temos muitos projetos para que isso seja realizado Desde o produtor rural que vai estar conosco E pode ter certeza poderá nos cobrar Inclusive um item importante do interior Nós vamos completar a internet por fibra ótica No interior do nosso município Falta em torno de 25 quilômetros É perfeitamente possível já em 2021 A gente concretizar esse intento E aí nós vamos criar mais facilidades Para os produtores Que depois vão ter lá na internet Daqui a pouco Facilidades de acesso aos serviços públicos Inclusive na carteira de obras Nós vamos montar um serviço Que nós vamos fazer isso em toda a administração Mas falando especificamente da carteira de obras Onde o produtor possa fazer o seu pedido de horas de máquina E acompanhar o atendimento Através de um aplicativo Não precisa ele ficar correndo Ou se estressando Indo até a administração Ou até as garagens da prefeitura Como a gente fala Ou ligando Ele vai acompanhar no aplicativo Ele vai ter lá a data que ele solicitou o serviço Vai ver onde que a máquina está trabalhando E vai poder acompanhar quando chega lá na propriedade dele Um serviço que a gente vai colocar Tecnificar ali para servir a nossa gente Candidato Oscar A gente falar nos próximos quatro anos de governo Nós também precisamos pautar a administração pública E de que forma o senhor pretende aí Condicionar uma prestação mais eficiente de serviço Ao cidadão de Paraí Ao mesmo tempo que consegue gerar uma economia E uma melhor aplicação dos recursos públicos Tiago, nós precisamos ter em mente Que a administração pública Ela é basicamente ligada ao servidor público Então nós precisamos pensar no servidor público Precisamos pensar na boa aplicação do recurso público Como o CBN tem colocado E aí nós passamos por definir bem as prioridades E aí a comunidade tem que participar A comunidade tem que estar presente Para definir o pouco recurso Vamos dizer que a administração pública tem Para onde vai aplicar esse recurso E vai precisar também de que a gente inove Com ferramentas, com tecnologia Para que as pessoas possam ter facilidade de acesso Se nós observarmos A Constituição de 1988 Ela já colocou alguns requisitos Da administração pública lá Da legalidade, da impessoalidade De publicidade E aí, entre outros Em 1998 Foi colocado lá um outro princípio Chamado da eficiência Então nós temos aí Por princípios constitucionais O dever da administração pública Ser eficiente Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos por um lado A estabilidade de emprego Que muitos criticam Porque os servidores estão lá E depois não acabam se desleixando Não fazendo a coisa certa Eu já vejo de outra forma Nós temos a estabilidade de emprego Para que a comunidade Para que o cidadão Ele tenha a certeza Que os serviços vão continuar Independentemente do administrador público Estiver lá Que não chegue lá do administrador público Por uma questão política Ele resolva tirar todo mundo de lá E os serviços param Então essa é a ideia de continuidade Essa ideia de que haja uma estabilidade Para o servidor e para o serviço público Mas em contraponto Nós temos agora a exigência da eficiência Então nós precisamos fazer o que? Preparar o nosso trabalhador O nosso servidor público Que como o nome já diz É um servidor da sociedade Mas ele tem que saber O que ele tem que fazer Ele tem que estar preparado Ele tem que estar treinado Ele tem que ser aperfeiçoado A todo momento Porque a dinâmica da sociedade Ela muda E ele tem que estar Sempre acompanhando essa dinâmica Então nós precisamos investir O nosso servidor Valorizar o nosso servidor Garantir a ele O conhecimento técnico Para ele exercer a sua atividade E também Para que ele tenha disponível As ferramentas necessárias Para prestar um bom serviço Acho que esse é o princípio básico E claro Como você coloca O desperdício da administração pública Ele tem que ser olhado Com muito cautela Muito cuidado Porque A gente às vezes percebe Recursos sendo canalizados E usados de uma forma Que não dão uma resposta Para a sociedade Nós quando Falamos na sociedade privada Nós olhamos O custo-benefício Vale a pena fazer Esse investimento Então o poder público Tem que fazer Essa mesma conta Ele não pode estar Gastando dinheiro à toa Se ele não dá Um resultado Para a sociedade Que a sociedade espera Se ele não dá Um retorno Lá em educação Segurança Saúde Enfim Assistência Aquilo que a sociedade espera Em serviços Que a sociedade precisa Na administração Nós vamos colocar O nosso norte maior Como já coloquei Na cidade de obras Também na administração pública Na parte administrativa Do município Ferramentas Pelo uso da internet Que o cidadão possa Lá da sua casa Acessar Pelo site da prefeitura E lá ele emitir Boletos para pagamento De taxas Emitir o próprio Alvará de licença Baixa o boleto Paga Emitir o Alvará Que o sistema Já permita Que ele faça isso Algumas licenças Que são de baixo Impacto ambiental Que o cidadão Que vai montar O seu empreendimento Seu negócio Ele possa baixar ali Ele possa tirar E a sua negativa Então nós vamos Facilitar a vida Das pessoas Para que elas não tenham Que estar lá Na prefeitura Assim dispor Com o cidadão Que às vezes demora Para atender Coisas do tipo Então ele já vai fazer Isso direto no site E com isso nós vamos Com certeza ganhar Muito tempo Para o cidadão Na sua vida E também não vamos Exigir muitos servidores Vamos ter o quadro Necessário Que não precisamos Vamos dizer assim Inchar muito a máquina Pública Para isso Eu acho que basicamente Nós queremos Que a comunidade Ela participe Fique conosco Eleja as nossas prioridades E que nós façamos As melhores parcerias Da comunidade Nós temos Muitas entidades No município Que são Que eu costumo dizer Que são a estrutura Os pilares da sociedade Você tem La Rota Você tem Lyons Você tem CTG Você tem movimentos Você tem clubes E outros Tantas entidades Associação de motoristas Alcoólicos Então tem Muitas entidades No município E nós queremos Ser os grandes parceiros Dessas entidades Porque elas De certa forma Elas prestam Um trabalho social Muito grande Para a sociedade E que muitas vezes Elas conseguem Preencher uma lacuna Que o município Tem dificuldade De preencher Então nós queremos Ser parceiros Dessas entidades E nós vamos Claro Junto com essas entidades Procurar fazer Uma melhor administração Para que todos Se sintam inseridos Se nós possamos Aplicar bem o recurso E levar o melhor serviço Para o nosso cidadão Muito bem Eu faço uma ressalva Na entrevista Não é comum fazer Mas me chama a atenção Que o senhor Dentre todos os candidatos Que passaram aqui Também foi pioneiro Em trazer um fato Trazer princípios Constitucionais Que a gente tem Uma carta fundada Em 1988 Que com todos Os seus problemas Avanços E retrações Ela aí Nos dita O estado democrático De direito E é importante Que o administrador público Tenha noção Do que é A constituição federal Então muito parabéns Para o candidato Muito obrigado Avançando nas nossas Considerações Candidato Oscar A nossa próxima pauta Fala sobre Uma situação impensada Até tempo atrás Se alguém em janeiro Apontasse que isso Poderia acontecer Falariam que seria História Para boi dormir Mas o fato é Que a pandemia Chegou E as nossas relações Sociais foram Profundamente Afetadas Haverá um legado Para 2021 Haverá incertezas E na parte De saúde pública O que o candidato Oscar Tem a propor No seu plano de governo Para a saúde Da população De Paraíba Realmente Tiago A pandemia Ela trouxe Elementos novos Para a sociedade Inclusive Como você Bem coloca Fazendo acontecer O impensado Veja que se parou O mundo Praticamente Muitas questões Aquilo que parecia Que era impossível Nós paramos Aeroportos Paramos Turismo Paramos Indústrias Paramos Ficamos em casa Enfim Tem toda Uma situação Diferente De convívio Que passou a exigir Um pouco mais De tolerância Das pessoas Passou a exigir Um pouco mais De compreensão Um pouco mais Vamos dizer assim Até de solidariedade Para aquelas pessoas Que muitas vezes Perderam O seu trabalho A sua renda A gente viu O governo federal Fazendo esforço Com auxílios emergenciais A própria sociedade Organizada Muitas vezes Campanhas Para acudir Essa ou aquela família Então são tempos Diferentes E seguramente Nós vamos entrar Em 2021 Ainda com Esses resquícios Ou esses rescaldos Da pandemia Talvez Se consiga Em dezembro Algumas coisas Que se falam Em vacina Mas muito possivelmente Em 2021 É que realmente Se universalize Vamos dizer assim O uso da vacina E claro A estrutura do município Vai estar disponível Para que a vacina Chegue Porque seguramente Através do Ministério Da Saúde Dos escritórios estaduais E dos municípios Nós vamos ter que trabalhar E faremos isso Para que o cidadão Sinta seguro Com a sua vacina Que tire parte Desse medo Que ainda existe E que ele possa voltar A vida normal Pós pandemia E o grande projeto Que nós pensamos Para Paraí E que é Na verdade Uma continuidade Em 2017 É o Saúde Sem Fila Eu explico Por que Em 2017 Nós Com a compreensão Da comunidade de Paraí Tiago Nós temos aniversário Do município em julho Dia 9 de julho Nos meses de junho Julho e agosto Quando a gente estava lá Nós Pedimos licença Para a comunidade de Paraí Para fazermos Uma troca Normalmente O município faz eventos De aniversário Comemorações Festejos Enfim E investe algum recurso Nesse sentido Nós pedimos Para a comunidade A compreensão De nós Usarmos Esse recurso Para tirarmos As filas Das pessoas Que estavam aguardando Cirurgias Então nós fizemos Na época Foram mais de 80 cirurgias No hospital de Paraí Que é um hospital Local Que trabalha A baixa complexidade Nós fizemos lá Quase 30 cirurgias Aqui em Nova Prata Fizemos Fotomologia Fizemos de média complexidade Aqui no hospital Então nós Limpamos a pauta Nessas cirurgias E uma especialidade Que é de alta complexidade De traumatologia Ortopedia Nós não conseguimos Realizar Por quê? Na região toda De Caxias do Sul Nós não tínhamos Nenhum hospital Credenciado pelo SUS Então Inclusive Na época Em 2017 Nós entramos na justiça Em Paraí Para que o judiciário Nós permitisse Que fizéssemos Convênio Com o passo fundo Que tinha hospital Convenhado pelo SUS Naquela região E até hoje O processo está andando Infelizmente Não tivemos Isso nisso Mas o nosso propósito Agora No ano que vem É tratarmos Dessa cirurgia Nós temos Mais de 30 Casas em Paraí De gente Esperando uma cirurgia A lista Vem lá De 2012 Então você imagina Então você imagina Um cidadão Que está 8 anos Esperando por uma cirurgia Ele já se torna Improdutivo Ele se torna Uma pessoa Sem expectativa Sem esperança A família Sofre com isso Então nós estamos Com esse propósito Inclusive Já foi compromisso Assumido numa live Que nós fizemos Inclusive junto com O nosso vice José Olivo De que nós vamos sim Guardar parte do recurso Hoje nós temos Aqui em Farropilho O Hospital São Carlos Que atende A nossa região E vamos negociar Com o hospital Ele Pela Circunstâncias normais Digamos assim Eles atendem Uma, duas, três cirurgias Por ano Para Paraí Nós vamos querer Aumentar essa quantidade E muito Para que a gente Resolva aqueles casos Mais urgentes De forma imediata E ali no hospital De Paraí Nós temos lá O plantão 24 horas Que vai continuar Que nós temos Segurança disso E precisamos Fortalecer o hospital O hospital de Paraí Ele é praticamente Dependente Da administração pública Quase 70% Das suas rendas Provém do poder público Nós precisamos Incrementar ali dentro Junto com a administração Embora seja Um hospital particular Da comunidade Não é do poder público Nós precisamos Incrementar serviços Colocar ali dentro Exames de imagem Outros exames Parcerias com laboratórios Com centros diagnósticos Enfim Para que o cidadão Possa ter em Paraí Muitos serviços Que ele procura fora E quem sabe Nós temos aí Um fluxo mais De pessoas Com demandas em Paraí E atender melhor Essas pessoas E a inovação Tecnológica Nós já falamos Nessa inovação Tecnológica Nós vamos usar Aqueles aplicativos Que nós temos Disponíveis E que serão Para que O cidadão Ele possa marcar Sua consulta Possa marcar O seu dentista Possa ter O acompanhamento Do seu remédio No aplicativo Aqui pelo celular Lá de casa Ele vai fazer Esse pedido E vai acompanhar O atendimento Nós vamos com isso Facilitar a vida De muita gente Esse é o nosso propósito De saúde sem fila Tirar as filas De quem está Esperando as cirurgias E tirar também As filas De quem vai Todo dia Lá na área De básica de saúde Esperando o atendimento Que às vezes demora horas E ele pode muito bem De casa Saber a hora do atendimento E seguir Para ser atendido Nesse horário Candidato Oscar Nosso quarto Apontamento Que nós temos é O desenvolvimento Do município Passa Obrigatoriamente Pelo desenvolvimento De obras De infraestrutura Quais são aí Os pilares Que o senhor Aponta Para os próximos Quatro anos No seu plano De governo E a da infraestrutura Tiago Nós podemos Fazer Também Essa parte Que nós colocamos Na agricultura Na indústria Já faz parte Da infraestrutura Do desenvolvimento Do nosso município Mas a parte Mais pública Vamos dizer assim Nós temos em mente Um grande projeto Para a cidade de Paraí Para os arredores Da cidade de Paraí O que é isso? Nós vamos junto Com a comunidade Discutir todos Os equipamentos Urbanos Praças Sinalização de rua Coleta de lixo Faixa de segurança Nós vamos discutir Um campinho Futebol de areia Uma quadra de esportes Uma área verde Preservação Enfim Nós vamos tratar Do projeto Guarda-chuva Como se diz Toda a cidade E os arredores E depois Nós vamos executar Em etapas Nós vamos priorizar Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 E assim a gente Vai fazendo Então Esse grande projeto Vai tratar Inclusive da iluminação Pública Nós vamos melhorar Eficientizar Vamos dizer assim A iluminação Pública Que nós temos Hoje O custo Da iluminação Pública Paraí, Tiago O déficit Da arrecadação Do município Em relação A iluminação Pública Ele chega a 22 mil reais Por mês Nós precisamos Se nós fôssemos Cobrar isso Do cidadão Do morador Do paraíco Seria muito caro Nós vamos fazer o inverso Vamos investir Para que a eficiência Da iluminação Lâmpadas de LED Outros tipos Que sejam mais econômicas Eles possam baixar Esse custo Da iluminação Pública E nós vamos Economizar Esse recurso Quer dizer Com o próprio Recurso Que nós Investimos Hoje Para pagar A iluminação Pública Nós vamos Pagar O investimento Para eficientizar A iluminação Pública E claro Nós vamos Tratar De questão De ciclovia Nós vamos Ter um grande Projeto Que vamos Continuar Permanentemente Esse é o propósito Nosso De forma Organizada Para que Todas as vias De acesso A Paraí Elas tenham Sejam Pavimentadas Paulatinamente Não vamos Fazer todas As estradas Do interior Mas nós vamos Continuar Vamos seguir Por exemplo Nós temos lá No Santos e Dóra Uma parte foi Pavimentada Outra parte Não foi Vamos continuar Estradas foram Começadas Por exemplo São Mateus Saleta Vamos continuar A ligação Para o Guabiju Que passa pelos Dois arroios São Caetano Vamos continuar Vamos ter Aqui para o arroio das divisas Santos e Santos e Doro Quer dizer Nós vamos Continuar Paulatinamente A pavimentação Dessas vias Rurais Por que? O cidadão que mora Também na beira da estrada Ele tem que Melhorar a sua condição De pó na estrada Ou coisa do tipo Mas E o grande projeto Semear Que nós vamos Usar As As Crianças Os alunos Do contraturno Para questões ambientais Questões de projetos Vai ser muito interessante Candidato Nosso último Questionamento Para o senhor Passa aí Pela circunstância Da Segurança E da assistência Social Apesar das nossas Cidades serem Pequenas A gente Acompanha aí Um aumento De um crescimento Pelo menos Do noticiário E problemas Vinculados A desigualdade Violência doméstica Alcoolismo Drogadição E recentemente Tivemos em Paraí Uma circunstância Uma cena Praticamente De guerra Uma grande operação Da brigada Militar Que evitou Um grande assalto A agência bancária E serviu como Exemplo De uma boa Operação Conduzida pelas Forças de segurança Que trouxe Uma pacificação Aí para a sociedade Bastante iminente Então candidato Quais são as prioridades Para essas duas áreas? Tiago Você fez uma referência Muito importante Muito interessante Graças à inteligência Graças ao bom trabalho Da brigada militar Nós tivemos sucesso E a sociedade Pode dizer que nós Tivemos sucesso Porque os representantes Assim trabalharam E bem o fizeram Os representantes Da brigada militar Da polícia civil E a sociedade Fica mais segura E mais tranquila Que bom Que nós estamos Avançando nesse sentido Essa questão De cercamento Eletrônico Que está acontecendo Eu paro aí Está inserido nisso Várias câmaras Foram instaladas A região está instalando Essas câmaras De vídeo Monitoramento E cercamento Eletrônico Tem ajudado Muito nesse sentido E nós queremos Avançar mais Queremos continuar Participando junto Com as polícias Civil e brigada militar Dando o aporte De recurso Lá para o Concepro Para que os serviços Continuem Não sofram continuidade Para que os policiais Se tomem em Paraí E nós precisamos Avançar um pouco Em Paraí Que é na questão Do policiamento No turno Nós temos aí Uma deficiência ainda Mas que a gente Espera suprir isso Em convênio com o Estado A gente vai Certamente chegar a isso E ampliar A cobertura Do atendimento Em nossa cidade Embora que Essa questão Da inteligência Ela já Supre muito Nós temos em Paraí Todos os alunos Crianças em creche Salas de aula Estamos bem Nesse sentido Nós temos Que cuidar Também Das pessoas Dos idosos Porque na verdade O município começa lá Desde o nascimento Da criança Até o final E o município Tem que ter programas Para que as pessoas Todas tenham Benefício do poder público Nós temos Um propósito Que era já Na minha administração Em 2017 Que não deu para terminar É construir um centro De convivência Dos idosos Onde as pessoas Possam ir durante o dia Passar a noite Voltar na família E como se fosse Uma creche de idosos E nós precisamos Claro Bem cuidar Das pessoas Porque o nosso propósito Na administração pública É estar voltado Para o bem E é um desafio nosso Nós vamos tratar Disso sim Na comunidade Nós vamos envolver Todas as entidades Como disse antes Os pilares da nossa sociedade E nós vamos juntos Tratar de um grande projeto A gente tem ele já pensado Para que a comunidade Se envolva E cuide bem Todos juntos Possamos cuidar bem Das nossas pessoas Das nossas famílias E termos um bom convívio Em Paraíba Candidato Nós temos mais aí Três minutos Para encerrar O nosso tempo regulamentar E nesse momento Eu deixo a palavra Aberta Para o candidato Oscar Dallagnol Falar com o seu eleitor Enfim A manifestação É livre Obrigado Tiago Obrigado a Conecta News Por esse espaço E o nosso apelo Ao nosso eleitor É que ele acompanhe Nossos programas A nossa campanha Nas redes sociais Esse ano está difícil Visitar o cidadão Nós tínhamos um hábito Em Paraí De fazermos o corpo a corpo As visitas nas casas E esse ano está restritivo Isso Então nós precisamos Que você, meu caro eleitor Acompanhe nas redes sociais Nós estamos Permanentemente No Facebook No Instagram Temos lives Que já fizemos Vamos fazer mais Temos esse programa Hoje que vai ficar disponível Do ar Enfim Nas redes sociais Que acompanhe E que veja As nossas propostas Nós estamos Colocando-nos À disposição De Paraí Com o nosso conhecimento Com aquilo Que a gente tem De experiência E eu até posso dizer Com a história Que nós construímos Em Paraí Que o povo Pode avaliar E analisar Para que a gente Possa junto Fazer um excelente mandato O melhor mandato Que Oscar Pode fazer Vai ser este Que vai ser O próximo mandato 2021-2024 Pode ter certeza disso E você com certeza Vai estar conosco Vai votar no 11 Oscar José Olivo Apertar lá No dia da eleição O 11 Que é mais fácil De fazer E um grande abraço A vocês Um grande abraço Pela atenção De todos Meus caros eleitores E tamo junto Até a vitória Muito obrigado Candidato Oscar Encerrando pontualmente Dentro do nosso Tempo regulamentar Desejando boa sorte Na campanha E agradecendo Toda a audiência Do município de Paraí Que nos acompanhou Nessa manhã O município de vocês É muito importante Para conectar mais E está sempre inserido Na nossa grade De programação O município de Paraíso